Em primeiro lugar, um bom dia, boa tarde, boa noite. Resolvi fazer um vídeo aqui, ó, mostrando pra vocês como que tá a situação das ruas aqui na Vila Belém, pessoal. É muito buraco, é buraco pra todo lado, junto à poça d'água, tá horrível. Vou dar um pause aqui na frente, que eu vou mostrar aqui na frente como que tá, aqui tá na frente do bar do Tinho. Olha como é que tá aqui, pessoal. Dá uma olhada aí, vou dar um pause e vou mostrar como é que tá na frente do bar do Nico. Olha aí, pessoal, impossível, vou mostrar lá na frente do bar do Nico. E aqui, pessoal, tô mostrando aqui, é na frente do bar do Nico, aqui na Vila Belém, como que tá, a água bate, o carro passa, a água bate no muro, na parede. Vou mostrar pra vocês aí como é que fica a parede, ó. Tá vendo? Ele tá atendendo o cliente, ele molha a porta, molha tudinho, vai tá atendendo o cliente, tem que baixar a porta ou deixar alguma coisa, porque aqui voa a água, aqui espirra a água, olha como é que tá. Olha como é que tá, isso aqui tá daqui até lá no final, certo? Entrando aqui na esquerda, virando à esquerda, ó, virando à esquerda, dá uma olhada. Essa aqui foi a rua que foi feita um mutirão. Foi a rua que foi feita um mutirão. Pessoal, todo mundo ajudou, colocamos uma espécie de um preparo asfáltico, mas nós tínhamos pedido pra prefeitura vir aqui e fechar. Mas a prefeitura não veio, né, foi feito um mutirão, a prefeitura não veio. Os buracos voltou aqui da quadrinha. Falando nisso, a quadra não foi consertada o alambrado lá, ó. Ali foi um carro que passou ali, que derrubou, entendeu? Passou direto a rua aqui, entrou. E está assim as nossas ruas aí. Eu vou dar um pausa que eu vou mostrar a rua Joana de Amelha Pereira, pessoal. Isso aqui é uma das ruas também, como é que tá o perigo, ó. Bom, pessoal, isso aqui nem se fala, isso aqui foi trabalho da SAEC, né, que veio aqui a SAEC. Consertou o buraco e não tampou. Os amigos vieram e jogaram o preparo asfáltico, né, que pegou ali daquela rua ali que a gente tinha feito um mutirão. Foi colocado aqui pra tampar. Inclusive, quem tampou esse daqui foi eu. Mas, infelizmente, não dá pra vencer, né, pessoal? Tem que ser asfalto, né? Chegamos aqui na rua Joana de Amelha Pereira. Pessoal, na rua Joana de Amelha Pereira, lá no final, tá tudo acabado as ruas. Mas acontece que essa rua aqui, ela merece uma verdadeira atenção da Prefeitura Municipal de Cafelândia, porque já virou buraco. Dos buracos virou crateras, né, virou crateras. E dessas crateras aqui, já formou já um... Já formou aqui uma erosão enorme, enorme. E eu vou encerrar esse vídeo por aqui, pedindo pra que compartilhe na rede social, direto da Vila Belém, Cafelândia. Olha como é que tá as ruas da Vila Belém, viu? Olha como é que tá, olha bem. Quem entra aqui sabe como é que tá. Entregadores, motoristas, tá vendo? Já tá formando uma segunda erosão. Então, o que que é isso, gente? O que que é isso? Tem que consertar a rua aqui da Vila Belém. Não pode ficar aqui, sim, desse jeito. Eu peço que compartilhem na rede social. Na Vila Belém, pessoal, olha como é que tá essa rua aí. Peço que compartilhem na rede social e marca aí, marca aí vereador, marca candidato, porque eles são os responsáveis de fiscalizar isso aqui, ó. Entendeu? E nós somos o povo. Nós queremos a resposta, a resposta desses vídeos aí, viu? Que vai pra reportagem hoje. Compartilha na rede social. Obrigado.